Obrigado pela presença de todos, pela oportunidade e organização do pessoal da FRG. Vai ser um pouco difícil conter a minha energia somente com esse microfone mudo aqui, porque a gente está num mercado que fala sobre energia. E aí eu acredito muito que essas conexões que a gente vai estabelecendo são muito importantes para fundamentar os negócios que a gente faz. E aí nesse passo que eu começo aqui, hoje muito honrado de estar representando essa que é a empresa líder no segmento de produção de painéis fotovoltaicos desde 2016. É uma empresa que é referência, pioneira e que lança tendências aí no setor. Então é uma honra estar aqui na presença de vocês, compartilhando um pouquinho dessas experiências com vocês. E aí eu vou começar já desconstruindo um pouquinho esse viés de palestra fechada sobre a minha empresa. A Sten ensinou para a gente que toda matéria consiste em energia. E aí a pergunta que eu faço para vocês, a provocação, é na verdade o seguinte. Qual que é a energia que vocês estão levando para dentro da casa do cliente de vocês, para dentro do comércio do cliente de vocês? Isso é muito importante. É muito relevante a gente trazer a qualidade da energia que a gente leva pessoalmente enquanto matéria e também quando a gente está fazendo negócios, quando a gente está levando as soluções inovadoras que a gente trabalha no nosso dia a dia. Bom, falando de números agora, a Ginko acaba de atingir uma marca histórica dentro do nosso mercado. é o primeiro fabricante de módulos fotovoltaicos a chegar à marca de 200 gigas em módulos embarcados. Isso a nível mundial. E sendo que só este ano nós já superamos a marca de 40 gigas embarcados para mais de 160 países através de uma rede de colaboradores com mais de 46 mil pessoas que se engajam no propósito de fazer a diferença e ter muita coerência com a nossa estratégia no dia a dia. Então, hoje nós somos uma empresa que detém um market share a nível mundial superior a 15% e uma capacidade produtiva superior a 110 gigawatts, sendo que nós somos o pioneiro na tecnologia N-Type top com produção em massa e hoje já tendo 55 gigas de capacidade produtiva rodando. Um pouquinho da nossa presença global aí. Então, como eu mencionei, estamos presentes em mais de 160 países com embarques, diversos clientes e clientes esses que são muito bem segmentados, muito bem estruturados. Tanto que a gente conta com uma célula dentro da Ginko para avaliar os parceiros que a gente trabalha. E aí eu já convido vocês à primeira reflexão. Quais são os parceiros que eu estou escolhendo para trabalhar no meu dia a dia para levar essa solução tão inovadora que exige tanta responsabilidade para o meu cliente? Então, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Nossa presença na América Latina é muito relevante, principalmente se a gente falar do Brasil, onde a gente há mais de alguns anos, mais de cinco anos, detém acima de 25% de market share de todo o volume que é instalado no Brasil. Bom, esse é um número que vocês já devem estar até familiarizados, né? Essa pirâmide, ela nada mais é do que uma classificação de bancabilidade que consiste em avaliar os fabricantes de módulos fotovoltaicos em relação à sua solidez financeira. E no final do dia, qual que é a importância disso para a gente? É importante porque quando você compra um módulo fotovoltaico, você tem embarcado uma garantia que chega a 30 anos. E aí, qual que é o lastro financeiro que você tem embarcado nesse módulo que você está comprando? Isso é o que diz respeito à bancabilidade. A gente está falando da capacidade de se manter saudável financeiramente ao longo do tempo. Existem apenas três empresas hoje, que são o Triple A, que é a máxima classificação, uma delas é a Ginkgo. E aí, como eu estava conversando há pouco, hoje já são mais de 250 fabricantes de módulos no mundo. Dentre eles, cerca de 47 hoje são apontados como T1. E que não sei se já é do conhecimento de todos vocês, mas é muito importante a gente ressaltar que o T1 é um dado. Ele é um dado que não reflete a qualidade e nem tanto a bancabilidade dos fabricantes de módulos. Ele reflete, sim, alguns indicadores importantes que são relativos a projeto. Então, presença global. Mas não é o mais importante. Aqui a gente tem algumas certificações e prêmios também que a Ginkgo detém. E aí, acho que o que é importante compartilhar com vocês dentro desse escopo é mais em relação à nossa produção, que ela é cada dia mais sustentável. Então, nós somos a primeira indústria fotovoltaica no mundo a receber a certificação zero carbono. Então, hoje, toda a nossa produção opera com o balanço das emissões de carbono. E até 2025, todas as nossas plantas serão abastecidas totalmente por energia renovável. R100 e EP100 são compromissos, assim como o Tratado de Paris, enfim, são alguns compromissos que são tratados para que você tenha sustentabilidade em toda a sua escala produtiva. O nosso negócio hoje é 100% verticalizado, então a gente atua desde a parte de matéria-prima, dos wafers que compõem as células, das células, das tecnologias a nível de célula, e até o produto final, que é o módulo. E também temos soluções de BIPV e de armazenamento de energia, que é algo muito importante. Como o tempo é bastante curto aqui hoje, eu não vou poder compartilhar tanto acerca dessas tecnologias que são tão bacanas. bacanas. Agora eu vou rodar um vídeo. E eu sou meio contra essa coisa de vídeo em apresentações. Eu acho que o nosso poder da palavra é muito mais relevante do que necessariamente um vídeo que você pode acessar. Mas esse em especial é muito interessante, porque ele vai mostrar para vocês um pouquinho de como é a nossa fábrica 100% automatizada. é muito importante, Tchau, tchau. 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 sobre informações de armazenamento e manuseio. Isso é bastante importante, pessoal. Os distribuidores que a gente trabalha, todos eles seguem à risca as boas práticas de armazenamento e manuseio dos módulos, mas se isso não tiver continuidade, no momento que isso chega lá no transporte, que você vai fazer o deslocamento para o telhado do cliente, tudo isso cai por terra. Então, é muito importante. E aí vocês têm aí o acesso ao manual completo de armazenamento e também você vai ter todas as informações relativas para você fazer uma limpeza segura, mantendo a qualidade e mantendo a integridade do painel solar de maneira correta. E aí passo um pouquinho nesse que é o meu último slide com o maior conteúdo. Então, pessoal, acho que a gente tem que transpor a barreira de ser um vendedor e a gente tem que ser um provedor de soluções para o nosso cliente. E aí, quando você prover soluções, você tem que ser consultivo. Isso quer dizer, você tem que trazer a informação para o seu cliente e, para isso, você precisa ponderar. Dentro dessa enorme quantidade de fabricantes de módulos que a gente tem hoje, é muito importante a gente balizar quais deles estão preparados para entregar realmente o que deve ser entregue. E aí, dentro disso também, agregue soluções que possam ampliar o seu mix de produto e promover uma margem melhor. a gente sabe como o mercado anda competitivo, principalmente aí na ponta, e também com sistemas de armazenamento, sistemas para recarga de veículos elétricos, enfim, pensar como um provedor de soluções. E aí, por último, é uma frase, como vocês devem ter notado, eu admiro bastante a vida e obra de Albert Einstein, então, acho que o importante é a gente nunca parar de se questionar, porque a curiosidade ela tem a sua própria razão de existir. Então, a gente já aprendeu bastante com o nosso mercado, com a nossa carreira, com a nossa experiência, mas a gente tem que seguir sempre se questionando o que a gente pode agregar, o quanto a gente tem de entendimento e por que não continuar incessantemente buscando esse conhecimento para a gente se tornar autoridade para o nosso cliente. Então, é basicamente isso, pessoal. O tempo é realmente bastante curto, tem muitas ideias que eu gostaria de compartilhar. Se vocês tiverem perguntas, eu vou estar à disposição aqui após a palestra. E aqui estão os meus contatos também. E é isso por hoje. Muito obrigado e até mais.